Fala galera, aqui é o Panetone e de volta com o Dragon Ball Z Dokkan Battle E no vídeo de hoje eu vou te dar todas as dicas sobre como fazer todos os pedidos aqui do Porunga Nessa celebração de Thank You da versão global Vamos falar sobre quais prêmios você deve escolher A gente tá com o IK aqui aberto, a gente vai falar sobre as opções de prêmios, né? De pedidos que você pode fazer pro Porunga E também vamos falar de como que você consegue as Esferas do Dragão Tanto da parte 1 quanto da parte 2 desse evento, tá legal? Então antes disso, claro, já deixa o seu joinha gostoso aqui embaixo que ajuda muito o conteúdo E cara, pra esse vídeo aqui, como cada dia é uma Esfera do Dragão nova que é desbloqueada Salva esse vídeo em algum lugar, cara, salva esse link, tá? Deixa o like, salva, porque todo dia quando tiver uma Esfera nova e você tiver esquecido do que fazer Você já tem aquele vídeo ali do Panetone, você pega, assiste de novo E descobre como conseguir a próxima Esfera do Dragão, tá bom? Então a ideia é que esse vídeo aqui seja um vídeo que você vai usar por alguns dias Até que essa celebração acabe e você tenha conseguido fazer todos os pedidos do Shenlong, né? Do Porunga, ok? Então vamos lá, galera É o seguinte, a primeira coisa que você tem que saber é que assim No Wiki, a gente não vai ter todos os pedidos aqui já abertos, tá? Pra essa celebração Por quê? Porque ainda tá acontecendo A gente não tem como saber exatamente o que vai acontecer aí no dia 6, no dia 7 e por aí em diante Porém, galera, o mais provável que aconteça é que essa celebração Seja exatamente uma cópia do Tanabata do Japão desse ano, tá bom? Vocês podem até comparar, tá? No Tanabata, no dia 30 de junho, ó Recrute um personagem com a Wish Strip 4, tá? Isso aqui era um item específico daquela celebração Na Tanabata Celebration de agora, ó Recrute um personagem com um Gift Card 4 Então é a mesma coisa O que muda é o nome do item, tá? Ou o que muda talvez seja um personagem ou outro Então se tiver qualquer discrepância aí entre a versão japonesa e a versão global Nesse vídeo aqui que eu falar e depois a gente acabar descobrindo Eu vou nos comentários, tá? Eu vou fixar um comentário nesse vídeo aqui Explicando as diferenças, caso vocês tenham alguma dúvida, tá bom? Então, ainda que talvez o vídeo esteja um pouco desatualizado às vezes O meu comentário vai estar super atualizado Então não se preocupa, você vai conseguir fazer todos os pedidos Para as Esferas do Dragão e para o Porunga, tá bom? Primeira coisa que eu quero falar Antes da gente pular sobre como você pode pegar as Esferas do Dragão Eu quero falar sobre os pedidos, tá bom, galera? Toda vez que você vai aí fazer um pedido para o Porunga Você tem três pedidos que você pode fazer E às vezes é muito difícil escolher aquilo que você quer Principalmente quando você é um jogador novo no Dokkan Você não sabe exatamente diferenciar os valores entre cada um desses itens, tá bom? A minha dica inicial para vocês é a seguinte, galera Existem dois pedidos que são fundamentais Que são os pedidos que todo mundo, na minha opinião, tem que fazer, tá bom? E aí o último desejo, o último pedido fica a seu critério, tá bom? Mas os dois mais importantes, na minha opinião, são I want to power up super attacks Você quer pegar Elder Kais Galera, são três Elder Kais de tipo para cada um dos tipos Isso aqui é muito bom, pessoal Uma coisa que muita gente tem que saber é que super ataque no jogo Faz uma diferença muito alta quando o super ataque está no nível 10 Versus nível 1 Você vai dar muito mais dano com o seu personagem E tem muito personagem em ZEI que só vai ter o dano final dele máximo Quando ele está com o super ataque no nível 15 e não no nível 10 Então isso torna Elder Kais ou o farm de super ataque muito importante aqui no jogo E tem muitos personagens que você não consegue farmar super ataque Você precisa usar Elder Kais Então Elder Kais é uma coisa rara que não dá para ser farmada no jogo Tá bom? Você tem, claro, como farmar para você conseguir fazer challenges E conseguir alguns Elder Kais, mas é uma vez só, tá? Então não tem como farmar Por isso que isso aqui é fundamental Esse acho que é o primeiro desejo que todo mundo tem que pedir para o Porunga Tá bom? E aí, o segundo que eu acho muito importante é esse aqui Eu quero ativar o Hidden Potential Galera, Potential Orbs sempre são fundamentais Você ter um personagem totalmente maximizado no Hidden Potential É também fundamental Você consegue mais dano crítico ou mais combo Mais ataque, mais defesa Sério, você precisa sempre maximizar o Hidden Potential de personagens que você está usando em batalhas Quanto mais personagens você tem, mais Orbs você vai precisar Então toda vez que tem um Porunga Cara, pega tudo isso aqui Por mais que você tenha muita sobrando Vai ter uma hora que vai acabar É bom você sempre ter as Hidden Potential Orbs com você Então esses são os dois pedidos fundamentais, galera De resto, fica a seu critério Aí o meu critério é o seguinte O que tem aqui que eu posso farmar E o que eu não posso farmar O que tem aqui que eu posso farmar Pra mim é menos interessante Porque eu posso gastar tempo jogando Pra conseguir essas coisas E quais são essas coisas? O pedido final Eu quero fortalecer os meus personagens Todos os itens que estão aqui, galera Podem ser farmados A grande maioria Inclusive, esses de treinamento aqui Podem ser farmados sim, tá bom? Itens de treinamento podem ser farmados As medalhas que fazem o Awakening Podem ser farmadas E Zenny também pode ser farmado Inclusive, eu tenho um vídeo Sobre como farmar Zenny Que eu vou deixar aqui em cima Caso você não conheça, tá bom? Então, esse aqui pra mim Eu já meio que descarto A não ser que E aqui é uma coisa muito importante de falar Se você começou a jogar ontem, cara Se você começou a jogar essa semana Por causa dessa celebração Com o Godita Você vai realmente se beneficiar muito De ter algumas dessas coisas aqui, tá bom? Se você estiver fazendo summon agora Porque você farmou as quests Você tem muita Dragonstone Você conseguiu vários personagens bons O desafio que você vai ter agora É de deixar esses caras em 100% Pelo menos 100% Até onde você consegue chegar Que é treinar eles até o nível máximo Conseguir fazer os Awakenings deles Treinar de forma mais eficiente Que é usando aí Esses itens específicos aí De treinamento Esses treinamentos de área Então, se você for muito novo E acabou de começar a jogar Isso aqui pode te dar aquele empurrão Tapa na bunda ali, ó Pra já você ficar bem mais na frente Do que o resto da galera Que começou agora, tá bom? Então, eu não acho que isso aqui Seja ruim Só depende realmente De onde você tá No Dokkan Nesse momento, tá bom? Mesma coisa vale Pra esses aqui, ó Eu quero tesouros E itens de suporte Tudo isso aqui pode ser farmado Eu acho que grande parte Pode ser farmada Você pode comprar isso aqui Na baba Isso aqui tudo pode ser farmado E também as gems, né? Elas também podem ser Muito bem farmadas também As Incredible Gems Se você for muito novato Você vai preferir isso aqui Do que isso aqui, tá? Isso aqui é muito bom Se você já vai querer fazer Umas batalhas mais difíceis Você quer vários Ghost Usher Você quer vários Whis Mas você consegue farmar isso aqui Então isso aqui também Eu descartaria, tá bom? E aí Tem uma outra opção Que são as chaves, galera Eu quero fazer vários eventos E aí você vai pegar essas chaves Isso aqui é bom Também caso você seja um jogador novo Conseguiu vários personagens E agora você precisa Das medalhas Para evoluir esses personagens E muitas dessas medalhas Estão apenas disponíveis Em eventos que não estão disponíveis Agora no Dokkan E que para isso Você precisa acessar eles No portal de memórias E para isso você precisa Das chaves, tá? Então Se você está nesse patamar Precisa fazer esses eventos antigos A opção de chaves É uma boa E aí A gente chega Nas três últimas Que aí eu acho que são As mais relevantes Porque são itens aí Que também não podem ser farmados As chaves não podem ser farmadas Mas eu não acho elas Tão relevantes Quanto As carninhas Galera As carninhas Elas recuperam a sua stamina Se você não quiser Gastar Dragon Stones Por que que isso é importante? Às vezes Tem alguns dias Final de semana Ou você está assistindo Alguma coisa E você quer jogar Bastante Dokkan E você tem muita coisa Para fazer no Dokkan Porque você ainda tem Vários Zies para fazer Você tem vários Eventos de história Para pegar medalhinha Para os seus personagens Se você estiver Nesse patamar agora As carninhas Vão te ajudar muito Porque você não vai gastar Dragon Stones Para recuperar a stamina E você pode ficar O dia inteiro Talvez não o dia inteiro Mas você pode ficar Várias horas Jogando Dokkan Para farmar E adiantar várias coisas Na sua conta Então elas podem ser sim Muito importantes E aí a gente tem Essas duas últimas aqui A primeira delas É essa I want gift cards Então a gente já falou Sobre os gift cards Eu vou deixar o vídeo Também aqui em cima No card Você pode aí Com esses Esses cartõezinhos Ou então Com esses tickets Pegar alguns personagens De graça E alguns desses personagens São muito bons Por exemplo A Kefla Physical Que logo mais Vai receber um Easy A Na versão global Esse gift card É bem interessante Caso Daquela lista Que eu mostrei Naquele vídeo Você não tenha Muitos personagens E você queira Colecionar mais Ou talvez você Precise de mais cópia Para Kefla Por exemplo Aí vale muito a pena Você pegar esse ticket Aqui Por fim Eu quero performar Sammons No festival Dokkan Isso aqui é o ticket Justamente do banner Que está o Godita São apenas Três tickets Então você pode fazer Três single summons Ou então Você está aguardando Para fazer um multi-summon Com dez Você precisa de dez tickets Para fazer um multi-summon Naquele banner Galera Isso aqui É a única coisa Que não é certeza De sucesso De todos esses pedidos Então isso aqui Cara É se você quiser contar Com a sorte Porque são Três single summons Que podem não vir nada E aí você desperdiçou Um pedido Versus Dois personagens Garantidos Versus Poder jogar por muito tempo Versus Poder melhorar Meus personagens Com os eventos antigos Então assim Esse aqui Fica a seu critério Se você está querendo Assim Essa sorte Toda aí Ou não Entendeu Então Eu não sei Cara Isso aqui Fico na dúvida Eu acho que Esse aqui vale a pena Se realmente Cara Você já tem Se dragonstone Não for Não for problema Para você Então talvez Carninha não seja importante Talvez nem a chave Sejam importantes Talvez você realmente Possa querer a sorte aqui Mas cara Às vezes Dois personagens Daquela lista lá Mesmo que você já tenha todos Você pode fortalecer eles Um pouco melhor Do que contar com a sorte De pegar três SSRs Tá legal Três SRs Sei lá Que são muito fracos Para você Tá bom Então é isso galera Esses são os pedidos Foquem No super ataque Foquem no Hidden Potential E depois A escolha É sua Tá bom Isso vai depender Claro de cada um Bom Agora Galera A gente tem aqui então As diferentes formas De conseguir as esferas do dragão Todo dia Tem uma esfera nova Disponível Tá Você tem um ícone De esfera do dragão No menu principal do jogo Você clica lá Você vê O que você precisa fazer Naquele dia Então a minha ideia aqui É traduzir isso Para vocês Para vocês Precisarem entenderem melhor O que fazer Tá bom Então Como a gente sabe Que por enquanto Esses pedidos São muito similares Ao Tanabata Eu vou seguir aqui Com o Tanabata Tá Então a gente vai considerar Isso aqui Dia 4 Dia 5 Dia 6 Certo? Não estou errado É dia 4 Dia 5 Dia 6 Ok Então No dia 4 Como vocês já viram É só você fazer Um pedido Usar O seu ticket De celebração Para pegar um personagem Assim que você fizer isso Você ganha já o seu personagem Você faz isso Na Baba Shop Vai na Baba Shop Procura pelo ticket Né Pelo esse cartão De vale presente Escolhe um personagem lá De acordo com aquela lista Que eu já tinha falado Para vocês Assim que você fizer Selecionar esse personagem E pegar ele para você Você vai ganhar A primeira esfera do dragão No dia 4 No dia 5 Basta você terminar A fase 3 Do evento de história Fusion Reborn O evento de história Fusion Reborn É esse aqui Tá bom O evento de história Você precisa terminar Então aí A fase 3 Em qualquer dificuldade A fase 3 Te dá o que? Ela vai te dar Justamente O Frieza novo Que saiu agora Na celebração Tá É um Frieza aí Que você pode Farmar Para ter ele Completinho Tá bom Então se você terminar A fase 3 Você ganha Justamente A segunda esfera Do dragão Bom No dia 6 Galera Vocês vão então Tentar pegar a terceira esfera E para você pegar a esfera Basta você equipar Uma skill orb O que é uma skill orb? Ela fica dentro Do Hidden Potential Você vai lá No Hidden Potential De qualquer personagem Você tem aqueles quadradinhos Ali Aqueles 3 quadradinhos Pega um quadradinho Ali que tá aberto E você equipa Uma skill orb Para aquele personagem Pode ser uma skill orb De ki Pode ser uma skill orb De ataque De defesa Enfim Assim que você equipar Você vai ganhar A terceira esfera do dragão Se você for um jogador novo Que ainda não tá Com o rank 50 Tá abaixo de 50 Você ainda não tem O Hidden Potential Aberto Não se desespera Você ainda tem tempo Joga bastante o jogo Faz as quests Aproveita aí Que as quests Estão valendo mais XP Evolui até o nível 50 E aí você vai poder habilitar O Hidden Potential Ativado o Hidden Potential Você pode equipar Uma skill orb E ganhar a terceira esfera do dragão Vocês não precisam Fazer os pedidos Galera Na ordem 1, 2, 3, 4, 5 Vocês podem fazer 1, 6 O 2 Se tudo estiver aberto Você pode aí com o tempo Fazer os pedidos Sem pressa Tá bom Não se preocupem Beleza E aí No próximo dia A gente simplesmente Precisa fazer Um Dokkan Awakened Tá galera Treina o personagem Dá um Awakened E faz um Dokkan Awakened Pra ele já se transformar No próximo patamar Você ganha automaticamente A quarta esfera do dragão No próximo dia Basta consumir 77 estaminas Fácil Joga o jogo Joga o jogo Vai gastando essas estaminas Gastou 77 Fechou Próximo dia Termine uma fase Com um time formado Por personagens De mesmo tipo Fácil também Vai lá Monta um time De uma cor só Tá Faz uma cor aí Vermelha por exemplo Ou se você conseguiu agora O Godita Nessa celebração O Godita é um personagem tech Você pode fazer um time Totalmente feito aí De personagens tech Termina Qualquer evento aí Faz um evento quest Pra farmar aí As Link Skills Dos personagens E aí você aproveita E já faz Essa sexta esfera Do dragão Sétima e última Esfera do dragão Da parte 1 Basta usar o item De suporte D&D Tá Esse é um item Muito fácil de conseguir Muito fácil de farmar Ele basicamente É uma Senzubim Ele é basicamente Um feijãozinho Que recupera toda A sua vida Beleza Então tá aí Assim você consegue Pegar sete esferas Do dragão Na parte 1 E fazer Três pedidos Pro Porunga Os pedidos são Aqueles lá Que a gente tinha visto Aqui no Thank You Celebration Aí você tenta seguir Ali o que eu falei No início do vídeo Tá bom Ok Então isso é entre os dias 4 e dia 10 De novembro A partir do dia 11 A parte 2 Aí vai chegar No Dokkan Até o dia 17 Você vai poder fazer Aí Todas as missões Pra conseguir As esferas do dragão Que faltam E quais são Esses Critérios Primeiro critério Encontre todas as estrelas Talvez eles mudem Isso aqui Tá Porque agora Não é mais Tanabata É uma celebração De Thank You Basicamente galera Você precisa clicar Num banner Que vai aparecer No menu do jogo Tá bom Tá ligado Que quando você tá No menu do jogo principal Embaixo Bem embaixo Embaixo da tela Ficam alguns banners Ali passando Banner de propaganda De evento Que tá rolando Vai ter um banner novo Ali que vai aparecer Que pode ser esse banner Que vocês estão vendo aqui De estrelinhas Ou então Não sei o que vai ser Na celebração Thank You Talvez seja uma coisa diferente Quando ele aparecer Só você clicar nele Automaticamente você ganha A primeira esfera do dragão Ponto Segunda esfera do dragão Da parte 2 É Clique no Scouter No topo Da direita Na direita No topo É Na tela Summon Então quando você tiver Na aba Summon Vendo ali os diferentes personagens Que você pode conseguir Os diferentes banners Que você pode fazer Summon Você tem aquele Scouter Que fica bem no canto direito Em cima Justamente pra você ver Quais personagens estão Naquele banner específico Assim que você clicar Naquele Scouter Você ganha a segunda esfera Do dragão Simples assim Muito fácil Muito fácil Terceira esfera Colete até Sete Orbs Tec E termine Uma fase Tá Basicamente Vai em qualquer evento Cara Qualquer evento Pode até ser modo história Vai numa fase E você precisa Durante aquela fase Pegar sete orbs Verdes Existem itens Que mudam orbs De uma cor Pra cor verde Tá Então leva esses itens Com você na batalha Pegou sete orbs Terminou a fase Você ganha A terceira do céu do dragão Quarta Quarta esfera Termine uma fase Termine uma fase com um time Que inclua aliados Dos cinco tipos Isso aqui é pra você fazer Um time rainbow Tá bom Então você vai ter dois líderes E aí os personagens Que estão ali no time Tem que ser Tech, ADL, Physical, Strength E Int Todas as cores Tá legal Vermelho, azul, amarelo Roxo e vermelho Falei todos? Acho que eu falei Todas as cores Galera Cinco cores tem que estar no seu time Além dos diferentes líderes Tá bom Ou líderes iguais Tanto faz O que importa é que o seu time Seja composto aí Por cinco personagens De tipos diferentes Ok Aí você consegue a quarta Pra pegar a quinta esfera Compre algum item Na Baba Shop Com pontos Apenas uma vez Pelo menos uma vez Tá Então você vai lá na Baba Shop Compra qualquer coisa Que tiver baratinho ali Quando você compra qualquer coisa Na Baba Shop Você até completa uma missão Você ganha pontos extras Então cara Compra qualquer coisa na loja Seja feliz com a sua Quinta esfera do dragão Sexta esfera Termine uma fase Em menos de um minuto Fácil Vai em qualquer evento Quest rápido Vai Faz muito rápido Ou você pode ir naqueles eventos De growth Galera Você tem aquele lá Do De pegar zen Com o Mr. Satan Cara faz aquilo bem rápido Você termina a fase Em menos de um minuto Você ganha A sexta esfera do dragão E aí por fim Sétima esfera Use uma memória De suporte Uma support memory Qualquer um desses filminhos Aqui que você tiver Equipa Usa ele na batalha Vê se você vai conseguir usar ele Porque ele tem que ser ativado De algumas formas O duo long É muito fácil de ativar Tem vários aqui Que são muito fáceis Tem vários que Ativam logo no início da batalha Ativou Terminou a fase Quando você voltar Automaticamente Você vai ganhar A sétima esfera do dragão Da parte 3 Da parte 2 E aí você vai poder fazer Esses três pedidos Que não são esses aqui E são esses Da Thank You Celebration Tá bom? Galera de novo Se alguma coisa mudar aqui Porque tá diferente Do Tanabata Pra versão global Aqui nos comentários Desse vídeo Eu vou atualizar Deixar tudo bonitinho Pra você não perder Uma esfera do dragão Tá bom? Então salva esse vídeo Deixa o like Se eu te ajudei E a gente se vê Então na próxima Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri